Me diz quem tava lá, quando era só sonho Hoje pra nós flutuar, se eu não fui de jaguar Saco a velar, rico bem novinho, pra retificar O sorriso do pretinho vale mais que um carro popular 3 bolota na versão iPhone Blue Aciona o gênio, as cavala da sul Chutando balde de lala nesse mundão Ciente que o malandro não cai na ilusão Eu não posso namorar, não Amor desconheço, o golpe tá indo em diversão Posso namorar, não, não Amor desconheço, o golpe tá indo em diversão Eu não posso namorar, não Amor desconheço, o golpe tá indo em diversão Posso namorar, não, não Amor desconheço, o golpe tá indo em diversão É o gênio dos beat, o pirata de rua Me diz quem tava lá, quando era só sonho Hoje pra nós flutuar, se eu não fui de jaguar Saco a velar, rico bem novinho, pra retificar O sorriso do pretinho vale mais que um carro popular 3 bolota na versão iPhone Blue Aciona o gênio, as cavala da sul Chutando balde de lala nesse mundão Ciente que o malandro não cai na ilusão Eu não posso namorar, não Amor desconheço, o golpe tá indo em diversão Posso namorar, não, não Amor desconheço, o golpe tá indo em diversão E eu não posso namorar, não Amor desconheço, o golpe tá indo em diversão Posso namorar, não, não E eu não posso namorar, não Amor desconheço, o golpe tá indo em diversão É o gênio dos beat, o pirata de rua DJ Aladdin, o gênio dos beat